de volta com mais um vídeo hoje com moto g4 plus botão power quebrado pessoal essa dica aqui não vai servir só para este modelo aqui tá para qualquer celular Android essa dica que eu estou dando aqui vai servir mas antes eu peço que se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se deixe também aquele joinha que é para fortalecer aqui o nosso trampo bom pessoal vamos lá sem enrolação vamos direto ao assunto esse aparelho aqui ele tá com o botão power quebrado porém ele dá para ligar ele usando um palitinho aqui só que é ruim pessoal toda hora que você vai querer ligar a tela tem que ficar apertando aqui né então a dica hoje é como você ligar e desligar a tela do celular apenas tocando na tela né eu vou deixar aí na descrição do vídeo o aplicativo que vocês vão precisar para fazer isso aí aplicativo chama-se doble tape né você vai ligar desligar a tela tocando na tela assim ó ó você dá dois toques na tela a tela vai ligar o show o aplicativo é esse aqui pessoal para instalar simplesmente você vai aqui no Play Store e vai digitar aqui o doble tape ó o doble tape e eu instalei esse aqui tá pessoal esse aqui da bolinha azul aí com com o dedinho mas acredito eu que todos esses aqui funcionam da mesma forma tá eu utilizava um antes é que tinha um ícone verde de um cadeado só que eu não encontrei mais é acredito eu que deve ter atualizado que é um desses aqui que atualizou o ícone eu não consegui encontrar o mesmo então eu gostei desse aqui eu testei outros aqui mas eu gostei desse aqui que ele cria um atalho também para você fechar a tela aqui ó né após ter instalado ele tem esse atalho aqui que você já dá um toque aqui ele já fecha direto a tela na hora de ligar só você dá dois toques aí pessoal você foi aqui no Play Store você procurou pelo doble tape você vai instalar ele é normal como qualquer um outro aplicativo né eu já tenho ele aqui instalado aí você vai abrir quando você abrir pessoal isso aqui vai estar tudo desabilitado ó aqui que eu já 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 coloquei aqui então ele tá habilitado mas isso aqui vai 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 o de vocês vão tá assim ó sem sem nada habilitado vocês vão habilitar todos aqui ó habilita esse aqui para quando reiniciar o celular dele entrar em funcionamento também pronto e agora feito isso ó vocês vão ver que ele já vai começar a funcionar eu vou fechar aqui ó e dá dois toques a tela vai abrir bom então se qualquer celular Android está com botão quebrado aí porém o celular tá conseguindo ligar então para você usar o celular fica mais fácil bom pessoal eu espero ter ajudado essa foi a dica de hoje se essa dica foi útil para você dá o seu joinha compartilha esse vídeo nos ajuda e é manter o nosso canal valeu fui até o próximo